Em Geografia, continuando o conteúdo sobre as grandes regiões, esta semana vamos aprender sobre a região Nordeste. Em Língua Portuguesa, vamos aprender em Gramática o uso correto dos porquês nas frases. Em Matemática, vamos iniciar o estudo sobre multiplicação com números naturais. Leiam o texto para iniciar no livro didático Apes, na página 122, e em seguida realizem as atividades analisando as cenas. Em Língua Portuguesa, dando continuidade ao conteúdo sobre o uso dos porquês, realizem as atividades 1 e 2 no livro didático Apes, na página 153. Em Língua Portuguesa, façam a cópia do texto informativo, os murticegos são importantes, no caderno de Língua Portuguesa, e logo após, realizem a interpretação. Em Matemática, realizem na página 123 do livro didático Apes, as atividades de fixação 1 e 2, envolvendo ideias de multiplicação, adição de quantidades iguais e disposição retangular. Em Ciências, façam a leitura do texto informativo Dengue, contido na página 195 do livro didático Apes, e em seguida respondam as questões A, B e C no próprio livro. Em Matemática, na página 124 do livro Apes, continuando o conteúdo Multiplicação com Números Naturais, vamos aprender outra ideia de multiplicação, a combinação de possibilidades. Em Língua Portuguesa, retomando o conteúdo Fábulas, copiem em seu caderno a fábula O Galo que Logrou a Raposa, e em seguida respondam as questões de múltipla escolha. Em Geografia, observando no mapa político da região Nordeste, escrevam o nome dos estados e de suas capitais, e em Ciências, relembrando o conteúdo da semana passada, a água e nossa saúde respondam as questões. Em Matemática, resolvam as multiplicações.